A segunda turma estabeleceu que cabe ao árbitro decidir com prioridade em relação ao judiciário sobre questões em torno da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. A decisão foi tomada no julgamento de um caso em que uma fornecedora de energia, antes de uma solução arbitral, ingressou no Tribunal Regional Federal da Segunda Região para questionar contrato celebrado com a comercializadora brasileira de energia emergencial, posteriormente sucedida pela União. A empresa contestou a cláusula que fixou o dólar como índice de correção do preço da potência contratada, alegando não possuir equipamentos importados. No STJ, a segunda turma negou provimento ao recurso especial da fornecedora de energia e reafirmou a jurisprudência do tribunal sobre esse assunto. O relator, ministro Og Fernandes, lembrou que a precedência do juízo arbitral sobre o judiciário nos contratos com cláusula compromissória está prevista na lei de arbitragem. Ele afirmou que o princípio da competência-competência não pode ser afastado pela presunção de que não houve concordância expressa de uma das partes. E pelo simples fato de o contrato ser de adesão. Ainda de acordo com o ministro Og Fernandes, cabe ao judiciário intervir de imediato em uma disputa arbitral apenas em situações excepcionais, o que não ocorreu nesse caso.